Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal muito obrigado Sejam bem vindos ao canal Sejam bem vindos ao canal I will assign units to assist Watch for them breaking away Watch these guys at the back, I want all these racers brought in Ten more supervisors, tasking additional units to assist I want all these racers 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 . 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 Inscreva-se. Come on! Tchau, tchau!